Vamos jogar o voley, o de basquete vai ser divertido É, vamos com o diferente Aquele que o poder tá divertido Fora aquele, velho Ele é bom Não, vamos com uma daquele só, velho Daquele diferente Poderzinho, velho Qual que é o modo que tem os poderes? Game Mode É Rumble É Rumble Alô 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 Fera aí, botou o mate Botou o mate Mate Não, ia ser o modo de voley, caralho Mate Não, voley não, é ludico É ludico Tá vendo que é o negocinho do lado do... É ludico Esse é mais ludico Esse é ludico Ah, o mate entrou Mate entrou Ó, aperta R aqui, ó Viu? Dá pra me ouvir? Ah, agora dá Caralho Mateus Nossa Bueníssima Mateus O que acontece? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O pior que você tá fazendo certinho pra voar, velho Vai lagar, hein? Mateus, pelo amor de deus Ó, quando cê for no faceoffice, cê só dá dois pulos pra frente. Como é que o nome da joga? Ah, o Haru chuta, o Haru tá cheatando, o Haru tá cheatando. Aeee! O Haru cheatou. O Haru cheatou, não vou nem falar nada não. Velho!